Acontece que quando apareceu a civilização liberal-democrática moderna, o liberalismo e a democracia são apenas um arranjo prático de circunstâncias para propiciar uma certa ordem e funcionalidade na economia e na sociedade política. Isso não é uma civilização de maneira alguma, é apenas um pedaço minúsculo de uma civilização. E esse arranjo chamado liberal-democracia não tem valores morais próprios, ele não tem uma ética própria. Ele simplesmente copiou certos valores do cristianismo, tirando o conteúdo espiritual e o fundamento metafísico que tinha em tudo aquilo. Então, a moral do liberal-democracia é apenas umas regrinhas práticas, sem nenhum alcance sobre o coração humano. Então, é claro que pessoas educadas nisso aí não são verdadeiros homens, não são pessoas de fibra, não têm valores morais efetivamente. Não têm apenas conveniências morais. Então, é claro que a liberal-democracia, das duas uma, ou ela se imbui de cristianismo, ela percebe o fundamento cristão daqueles valores que ela está defendendo. Então, aí ela se apega a esses valores com verdadeira fé, disposta ao sacrifício, ou então você cria essa geração de burgueses, molengas, covardes, que sempre estão cedendo a tudo. Quer dizer, qualquer careta do inimigo, ou então o indivíduo já cede tudo. Então, o fato é o seguinte, o fato é que, o outro lado, o islã, o islã vem com, vamos dizer, o poder da sua fé. A fé, você pode achar errada, mas a fé, enquanto atitude psicológica, ela é genuína. Então, pela fé, o sujeito morre. Ninguém vai morrer pela filosofia política liberal. Faça um favor. Isso eu tinha vontade de perguntar, quando eu vi aqueles meus amigos liberais, conservadores, falando lá no Fórum da Liberdade, eu dizia, daí o sujeito explicava, por exemplo, a maior eficácia da economia de mercado, em relação à economia socialista, e eu tinha vontade de perguntar, você espera que alguém morra por isso aí? Morra por um mero raciocínio econômico que você está fazendo? Morra simplesmente por uma coisa mais vantajosa que a outra? Olha, por uma vantagem material, ninguém morre, meu filho. Por quê? Porque morto não desfruta de vantagem material, está certo? Então, se você pagar para o sujeito, olha, eu te dou aqui 10 milhões de dólares para você se matar. O que o cara vai fazer com 10 milhões de dólares depois de morto? Então, o mero valor prático, o mero valor pragmático, não gera verdadeiro combatente, não gera, vamos dizer, a coragem, não gera o heroísmo, mas a religião gera. Então, o que acontece é o seguinte, aqui de um lado você tem pessoas que têm uma fé e estão dispostas a morrer por ela. Não estão buscando vantagens pessoais. Assim como na esquerda, gerações e gerações de comunistas morreram pelo comunismo porque não estavam buscando vantagens pessoais. Estavam buscando poder para o partido, e o partido para eles era uma entidade metafísica equivalente a Deus. Estavam morrendo por uma utopia que seria realizada em 2, 3 ou 10 séculos, que eles sabiam que eles não iam ver aquilo. Então, quando não há vantagens pessoais, quando há apenas um mérito moral, verdadeiro ou falso, está certo? Então, a pessoa pode se dedicar. Agora, quando há simplesmente vantagens materiais, praticidade maior, quem vai morrer por isso? Então, é natural que esse pessoal, burguês, liberal, democrático, sejam todos uns cagões. Falando nisto, até me chegou aqui uma notícia de que o partido democrático, o DEM, reconhece que está fodido e mal pago. Está quase acabando. E que agora nós temos que fazer alguma coisa, temos que dar um jeito. Então, fizeram uma reunião. Então, as pessoas, assim, quando o negócio está mal parado, a primeira coisa que eles fazem é marcar um almoço num restaurante de 5 estrelas e gastar um montão de dinheiro. Eu sugiro, se o partido está mal, então você deixa de ir num restaurante de 5 estrelas, você come um cachorro quente na esquina e dá o dinheiro para o partido. Primeira coisa, no tempo do Partido Comunista, só comer em restaurante de 5 estrelas, 3 ou 4 caras do Comitê Central, de vez em quando. Em geral, levavam uma vida muito modesta e comedida, porque eles estavam vivendo para o partido. Agora, se você é um grão-burguês, você quer bem-estar, prazeres e bem-estar, então a primeira coisa é que você devia sair da política. A mim, sempre que eu me convidava a falar em qualquer lugar, eu pedia assim, não me ponha num hotel de 5 estrelas. Me ponha num hotel barato. não gasta dinheiro à toa. Isso aqui não é divertimento, isso aqui não é show business, isso aqui é militância. E militância, as finalidades da militância, se sobrepõe aos interesses das várias pessoas envolvidas. Mas não adiantava falar, não adiantava falar, os caras estão viciados nisso aí. Então, já começa por aí. Vocês todos têm que ver, vocês são bons burgueses, dispostos a curtir a vida, estar sempre satisfeitos, gordos e bem vestidos, ou vocês querem lutar? Essa é a primeira decisão que a turma do DEMO tinha que tomar. Aí já vai, 90% já vai embora. Se disser assim, pega aquele pessoal do DEMO, eu se estivesse lá, eu perguntaria para todos aqueles líderes do DEMO, quantos de vocês estão dispostos a sair daqui para fazer uma pichação? Lá na Vila Maria, agora, eles iam olhar para mim como se eu fosse um louco, evidentemente. Então, dentro dessa reação, dizem, então, meu filho, seu partido já acabou. Já acabou. Está certo? Por quê? No Partido Comunista, eu vi altos dirigentes arriscarem a vida. Marighella não morreu metralhado na rua? E assim, e tantos outros. Foram perseguidos e enfrentaram. Então, eles queriam realmente o poder para o seu partido. E vocês, o que vocês querem? Vocês querem apenas um carguinho? Então, nos últimos anos, o DEMO viveu como uma espécie de pseudópodo do PSDB. Então, o DEMO é uma força auxiliar do PSDB e ao aceitar essa posição, já está automaticamente se liquidando. Quer dizer, os caras estão cometendo suicídios aos poucos. Há muito tempo, de repente, começam a ficar moribundo e estranho, e a falar, o que está acontecendo comigo? Ele diz, o meu filho, o que é isso? Você faz uma cagada por dia. gasta a sua energia, gasta o seu dinheiro, gasta o seu prestígio, joga tudo na lata do lixo, e de repente percebe, ah, eu estou fodido. Por quê? Vocês são burros demais, esse que é o problema? Então, eu há anos disse para eles, no tempo que chamar a partida, a frente liberal, e de o que vocês têm que fazer, vamos dizer, é um partido que tenha unidade de convicções, onde você tem militantes que confiam no partido e que apostam a vida no partido, porque ali enxergam valores. Isso é a primeira coisa. Uma vez tem uma reunião da juventude, P Feliz, que está lá em Porto Alegre, era uma molecada enorme que estava disposta a militar pelo partido. O que foi feito dessa molecada? Tudo se perdeu, tudo se dispersou. Está certo? E eu percebi que aqueles jovens estavam ansiosos por alguém que levantasse uma bandeira que criasse entusiasmo para eles. E, em vez disso, o PFL o que oferecia? Aquele discurso xoxo de ideais liberais, a funcionalidade da economia, os impostos, etc. O que é isso? É verdade que imposto elevado é um pé no saco e pode até gerar uma rebelião. Mas você acha que a juventude pensa em impostos? Jovem não paga imposto, quem paga é o pai dele. Então, isso é verdade. Imposto não motivam a juventude a militar, meu Deus do céu. Onde é que vocês vão aprender uma coisa dessa? Então, o pessoal do DEM, em primeiro lugar, tem que entender o seguinte. Se você não quer ter inimigos, você não pode entrar na política. Agora, a esquerda trata você como inimigo. Até o Conselho Serra falou. o PT trata o adversário como se fosse um inimigo a ser eliminado, não alguém com quem ele quer debater. Ora, se você sabe disso, se você sabe que o cara é seu inimigo, por que você não quer ser inimigo dele? Se você quer ser amiguinho do inimigo e ter apenas discussões políticas sobre ele, você já perdeu, você não entendeu? Não é porque você entra lá com esses argumentos adocicados, o cara vem com um martelo e você dá uma martelada na cabeça, porra. Te xinga tudo quanto é nome. Não adianta nem você querer se fazer de esquerdista, porque o Zé Serra se faz de esquerdista. Agora, veja tudo o que falaram do Zé Serra, abusaram do Zé Serra em todos os crimes possíveis e imagináveis. Quanto mais você se aproxima dessa gente, quanto mais você quer paz com eles, mais eles vão te derrotar. Isso é experiência universal, universal. Por exemplo, você vê, o Partido Democrata, desde os anos 50, anos 50, 60 anos, começou a puxar o saco dos comunistas. Você pensa que os comunistas amansaram com o Partido Democrata? Não. Você vai ver. Olha, o pessoal do Partido Democrata chegou a se rebaixar perante os comunistas ao ponto que o Ted Kennedy, recém falecido, o Ted Kennedy tentou uma aliança com o Kremlin contra o Ronald Reagan, contra o presidente do seu próprio país. Aliança com o inimigo contra... Quer dizer, ele tinha mais ódio do Partido Republicano do que dos comunistas, que até a altura já tinham matado 100 milhões de pessoas. então, isso é um bando de otário que pensa que você puxando o saco de comunistas vai despertar amor e carinho neles. Não, ao contrário, quanto mais você puxa o saco, mais eles não cuspiam em você. Isto é assim, é experiência de 100 anos. Agora, tem alguém no Partido Democrata, na liderança do Partido Democrata, entre seus assessores técnicos, entre seus marqueteiros, que conhece algo da história do comunismo, algo de estratégia do comunismo, ninguém conhece nada. se somar... Olha, vocês só leem livro de administração e autoajuda, meu Deus do céu. eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí,